Uma sacola de plástico com as cores da Argentina e o nome do melhor jogador do mundo. O improviso virou uma foto despretensiosa, que se tornou um fenômeno na internet. Messi é o sonho. O sonhador é Murtaza. Ele tem 5 anos e vive na cidade de Jagore, no Afeganistão. Armady, o pai do menino, conta que o filho queria uma camisa de verdade, mas que não tinha condições de dar. A criatividade inocente do garoto venceu a falta de recursos e mexeu com o ídolo. O garoto não só vai ganhar uma camisa de verdade, como vai se encontrar com o Leonel Messi, provavelmente no estádio do Barcelona, em data que ainda não foi confirmada. O craque argentino vai bancar o sonho do menino e já mandou avisar para a família dele, que se prepara para embarcar aqui para a Europa. O futebol é uma válvula de escape para crianças que, como Murtaza, vivem em áreas pobres e em guerra. No fim de 2014, crianças refugiadas gritavam o nome de Neymar para as câmeras do SBT. Neymar! Neymar! Foi na fronteira da Síria com a Turquia. O brasileiro foi contactado, mas preferiu não se manifestar. Messi assumiu o risco de ter muitos outros pedidos semelhantes. Não vai acabar com todas as dificuldades da vida desse menino, mas vai dar a ele um presente que pode ser transformador. Para o jogador, um abraço e alguns minutos com o pequeno. Para Murtaza, alguns poucos momentos que podem valer para a vida inteira. Am Wandaza Turquia Turquia Turquia